E aí galera, começando mais um vlogzinho bravo pra vocês, e aí? Como é que vocês acham galera? Já mete o dedo do like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação aí, fichou? Tô indo agora trabalhar, acho que é sete e pouquinho já E lembrando galera, compartilha, compartilha aí pra galera aí Não esquece principalmente de deixar aquele like bravo Ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo Todos os dias aí galera, tô postando vídeo no vovair E deixe seu comentário galera, seu comentário é muito importante pra mim aí Fechou? E aí, eu sei Ó o caminho aí, leve um pouquinho ó É isso aí galera, tamo juntando aí, vazio Valeu!